E aí Manolos, beleza? Aqui é o Fabio Chess e hoje vou trazer aqui pra vocês um gameplay de Battlefield Hardline O jogo foi anunciado na E3 essa semana e eu consegui aqui acesso ao beta fechado da versão pra Playstation 4 Eu vou mostrar aqui pra vocês os dois modos de jogo, nesse beta tá disponível o modo Heist e o modo Blood Money E os dois no mesmo mapa, tá? Vou começar aqui pelo modo Heist e vou, enquanto ele download aqui, eu vou explicar pra vocês qual é que é o esquema O esquema aqui nesse modo de jogo, não sei se vocês estão sabendo aí como é que funciona esse Battlefield um pouquinho diferente dos outros Esse é na cidade e é um polícia contra bandido Aqui nesse modo de jogo, os bandidos tem que pegar o dinheiro do carro forte e levar pra cima de um prédio Explicando melhor aí, os bandidos tem que ir até um caixa eletrônico? Não Os bandidos tem que ir até um carro forte, plantar uma C4 lá, explodir o carro, pegar o dinheiro e levar pro topo de um prédio A missão dos bandidos é essa e a missão dos policiais é não deixar com que eles façam isso Então ele tem uma veia bem forte de Counter Strike esse jogo Por isso que eu imagino que vai agradar bastante gente, eu particularmente gostei bastante Entrei aqui como bandido, tem quatro classes Operador, Mecânico, Enforcer, que eu imagino que seja o suporte E o Professional, que é o que eu entrei, que é o Sniper Provavelmente Já tem o carro forte ali Vamos plantar a bomba aqui O cara tá plantando a bomba Tá plantando a bomba, beleza, plantou Agora a gente tem que defender aqui Pra que os policiais não venham e estraguem a nossa brincadeira Se eles vêm aqui debaixo Vamos guardar aqui o nosso pão Já escudiu? Ah não, não me mata não moço Puta que pariu Pensando que eles estavam vindo de um lado, estavam vindo de outro Vamos gente Entrei como suporte e o Professional é o Sniper Vou entrar aqui de volta Deixa eu entrar lá perto do caixa Então a gente entra aqui Esse cara já pegado o dinheiro Cadê o cara do dinheiro? Ah droga Vou tentar já seguir o cara do dinheiro Olha ele aqui ó Aí a gente vê Vou pular aqui que briseu Putz, o cara vem de frente com os cara Que merda Uma mala de dinheiro no chão ali Esse cara vacilou Vai ser difícil de pegar essa mala agora Então agora a missão Explodir do caixa eletrônico A missão... Deixa eu pegar a carona na moto aqui Explodir do caixa eletrônico A missão agora é levar a grana até o topo do prédio Você pode pegar Cadê você moço? Vou pegar a moto aqui E vamos voltar pra lá Não sei o que ele veio fazer aqui Vamos lá gente Vou dar a câmera aqui O que? Só a polícia vai atropelar esse Ai Ai Quase acertei Olha lá Os caras pegaram Eu vou morrer lá Caramba Uma galera Putz Então agora tem que pegar Você viu que tem outro carro Que... Que caiu ali com dinheiro Tem que explodir esse também Pra pegar a grana Vou entrar junto com esse cara aqui A mala de dinheiro tá pra cá Ai que maldito Putz como eu sou ruim Putz Putz Mas pelo menos tá dando pra mostrar pra vocês aí Qual é que é do jogo né Qual é a ideia Que é bem diferente dos Battlefields que a gente conhece Falando de ambientação Ah não vou entrar aqui nem ferrando Falando de ambientação e falando de De objetivo Vamos dar aqui a câmera do meu Caranga Os caras já pegaram a mala Derrubaram a grua Olha o cara que sobe aqui mano Matei o cara atropelado Eu que matei o cara atropelado Eu que matei o cara atropelado Só passei pro lado dele Pra ele ir pro lado dele Do carro Não É realmente um nome? Não O dinheiro tá lá no chão agora Vamos ligar um carro não? Vamos na pernada mesmo Eu sei Tô aqui Os caras já Estão aqui já Puxaram aqui ó Na nossa base Puxaram aqui ó Na nossa base Eles já Escarem aqui Aqui Deve reinforce E aí, olha a moto ali. E aí, tem que pegar uns caras por trás aqui. Ae, matei um. Matei um, garoto. Ah, que velho. Tem um cara lá em cima. Vai passar o emprego. Vai gente, pega esse dinheiro aí. Aí, pegou. Bora, bora. Agora vou dar um cover aqui pro cara. Pra gente levar o dinheiro lá onde tem que levar. Bora cara, não morre não. Agora o dinheiro tá comigo. Não, o cara reviveu ele. Bora. Tem mais um ali. Matei os dois. Olha lá, entraram no carro pra levar a grana lá. Podia ser tipo um GTA agora pra entrar naquele carrinho ali, né? Fala aí, senão vai ser mais maneiro. Ah, que droga. Eu não matei. Se fosse tipo um GTA, eu já ia pegar aquele carro pra dar um cover. Ai gente, rápido, rápido pra ajudar meus amigos. Vamo aí, bro. Vamo aí, bro. Vamo meter bala. Tá vendo que a arma do cara aqui tem um laser? Vou mostrar pra vocês, antes de começar o próximo mapa, como é que a gente faz isso. Ah, ele me mata. Puta que pariu. Vou mostrar pra vocês como é que faz isso. Até que também é um pouco diferente dos outros Battlefields. Vamo, vamo. Nossa, dá pra sair da base, pô. Vamo lá então. Certo! Pegue aquele paquete antes dos policiais também. Por aqui. Que isso, gente? Você precisa segurar a AIDA. Pegue aquele paquete. Ah, droga, errei a mira. Agora eu atropelo. Não sei lá. Errei a mira. Não, não. Já vai correr, velho. Aí vai passar o suspeito. Ahhhh velho Putz Também foi uma destruição máxima Será que da pra cair junto com o cara aqui? Pra deploy junto com ele? Deu Vou dar um cover pra ele aqui Ai que merda velho Tá me pegando pelas costas Estão vindo aqui pra não deixar subir com dinheiro lá pra colocar na base Por isso que eles estão aqui nessa bota aqui Vai 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 Deixa eu entrar com ele Ai que merda Putz não acredito A mala ficou lá em cima Os caras estão guardando lá Perdemos A polícia ganhou Mas deu pra dar uma Uma clareada em como o jogo funciona nesse modo Heist Vimos explodindo o carro O caixa e vimos O caminho Pra chegar até O prédio pra entregar o dinheiro Só não conseguiu entregar Deixa eu sair aqui Bom Vamos pro modo Blood Honey Blood Money Agora Blood Honey não Blood Money E esse modo aqui é um pouquinho diferente Aqui o objetivo é pegar dinheiro só Os dois times tem que pegar o dinheiro E os policiais estão querendo pegar o dinheiro pra ter como prova de crime E os policiais e os bandidos estão querendo pegar o dinheiro para uso fruto né Pra pagar os rolê com as novinha Então aqui o objetivo é pegar o dinheiro e quem conseguir 5 milhões primeiro Eu acho que são 5 milhões Vence a partida Beleza Então o dinheiro fica espalhado em alguns lugares do mapa Você vai lá Pega o dinheiro E leva pra delegacia Os policiais E os bandidos levam pra outro local Bom Tô como bandido de novo aqui Vou entrar aqui Só dá pra entrar nos carros Vou entrar nesse carro invocado aqui Tipo um furgãozão E vamos lá onde tá a grana Opa Tá em cima Será? Acho que tá aí embaixo Ah não lembro se eu falei pra vocês dos helicópteros Mas também tem helicóptero aqui Também tem helicóptero aqui no Barofit Hardline Dá pra subir aqui? Tá Vai Transporte no lado Cada dia Fica aqui em cima Esse modo de jogo eu nem joguei ainda É novo pra mim Acho que ele não fica aqui em cima não né Mas parece Vamos cair Que bonito Olha o momento Battlefield como diz o Jovem Nerd Cidade bonita Helicópteros passando Um camarada aqui pulando de paraqueles junto comigo Cai na rápida Vamos lá junto com ele Aqui ó Carro aqui Ai que sacana velho Olha lá Já começou Já começou a camperagem Tá vendo? Tá vendo ó As pessoas não tem dignidade não cara Dignidade não existe Dignidade não existe Vixe Entrei me ferrando já Vagou o carrão da polícia Caveirão Tentar entrar de novo aqui rapidinho Vou entrar aqui Ali se você ver aqui do lado Inferior esquerdo aqui De novo Morrendo de novo rápido assim velho Deixa eu sair aqui Tem a contagem de dinheiro Tá vendo a contagem de grana ali? Então tem a contagem de grana ali Quem chegar em 5 milhões ali primeiro vence Esse aqui é o esquema Vou pegar o meu A minha porcentagem aqui Do loot Dá pra pegar mais? Dá pra pegar mais cara Vamos pegar um monte de dinheiro aqui cara Duzentos Olha aí velho Que cretino Que merda. Olha a ganância. Olha o que a ganância faz. Vamos de novo. Vamos de novo. Ah, na próxima. Na próxima que eu morrer aqui. Eu vou mostrar para vocês para que serve. Para que serve não. Como faz para upar as armas aqui. Os equipamentos e tudo mais. Que eu não mostrei na troca de mapa. Vamos lá. Pior que os policiais estão bem na frente já. Com dois milhões e meio ali. Vai ser meio... Sai fora. Vai ser meio difícil de chegar. E de passá-los. Vamos tentar. Aqui. É ali que está a grana. Vamos lá gente. Vamos pegar essa grana aí. Vou pegar só 100 dessa vez. Para tentar. Cabe mais alguém aí? Ah. Tirei do meu amigo. Vamos levar essa grana aí gente. Vamos levar essa grana aí. Olha que momento. Meteu o feed lindo cara. Mete bala. Mete bala nos policiais. Repostei a grana. Vou ter que ir lá pegar mais. Ué. Estou com dinheiro ainda? Ah. É que eu peguei mais ali. Agora eu tenho que depositar em algum lugar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não tem as barreiras. Jótico level. Vixe. Sai fora. Para não. Não tem as barreiras. Vai lá. Não tem as barreiras. Pode ir lá. Vai dar uma cadena aqui né? Travou! Um cara ali, se mete bala nele ai. Deve ser por aqui né? Ai ai me mata! Joga! Morri! Deixei meu dinheiro tudo ali ó! Que basta! Vamos lá, vamos lá! Os caras estão quase chegando em 5 milhões ali. Deve ter que proteger aqui para não deixar eles pegarem o carro forte. Tem que pegar a grana e proteger a grana. Eu prometi que ia mostrar os equipamentos lá. Mas vou morrer aqui só para mostrar vai. Antes que acabe o tempo. Alguém me mata por favor! Me mata moça! Me mata! Ganhamos! Vou esperar carregar aqui só para mostrar. Como é que faz para upar aqui as armas. Aqui ó! Bastante gente no servidor. Bastante gente jogando. Os levels todos baixos ainda. O máximo é o level 10 o cara ali. Mas todo mundo mais ou menos no mesmo nível. Vou cortar aqui. Já vou voltar para explicar. O esquema das armas e equipamentos ali. Voltei aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu mostrei as classes lá né. Operador mecânico suporte. Acho que é suporte isso né. E o profissional. E você pode customizar as classes aqui ó. Vou customizar. É. Que cada uma das classes você pode comprar armas. Tá. O taco de beijo. Não sei o que. Aqui a minha arma primária eu posso trocar. Comprar uma AKM ou uma outra aqui. E tal. Os status bonitinho delas. Vou comprar aqui ó. Para mim. Arma secundária e tal. Os equipamentos. Os veículos. Então aqui você tem que ganhar dinheiro. Para poder melhorar os seus equipamentos. Não é com level. É com grana. Então você vai jogando. Vai ganhando grana. E vai customizando. Bom pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o Battlefield Hardline. Que vai ser lançado só em 2015. Então essa beta aqui. Essa versão beta fechada. Vai durar acho que até. É. Eu não sei se até o final desse mês. Ou se ela vai se estender um pouquinho mais. Mas ela vai parar daqui um tempinho. Vai ser só para eles pegarem. Opinião da galera e tudo mais. Então vai parar daqui um tempinho. Só trouxe para mostrar para vocês. Como esse jogo vai ser. Que vai ser lançado só lá no ano que vem. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixe seu like aí. Se inscreva no canal para receber as novidades. Um abraço. Até a próxima. E fui. E mais um beijo para o rádio. Enc George believe em cada um tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um abraço aí. Tchau, tchau.